Mas daí, vocês pediram emprego na dia? Pediram! Eu falei assim, a Dai era amiga de vocês e tal. E elas foram também pro caso de praia da Thalita e tal. E eu falei, gente, eu tô sem emprego. Eu falei, Dai, você conhece as meninas depois das 11? O Rafa, pergunta se alguém precisa de faxineira, alguém pra limpar o estúdio. Ou qualquer coisa. Aí a Dai pegou e falou, miga, vou tentar. Aí mandou pra Thalita, oi miga, tem um amigo meu que mora em Floripa. Tem algum emprego dentro da dia que ele pode trabalhar e tal? Aí a Thalita, ai, gente… Eu odeio a Thalita. Ai, gente, infelizmente as vagas já estão cheias. Eu falei, tá bom. Aí eu mandei assim pra dar, falei, amiga, desisto. Aí ela falou, ah, não, você se vira aí, faz o que for pra fazer. E eu falei, tá bom. Aí eu entrei em crise de depressão por causa de você. Eu nem sabia, a Thalita nem me passou esse pedido de vaga. Nossa, a gente veio ligar pra Thalita pra botar essa língua aqui, hein. Porque, gente, a gente não sabia, eu não sabia. Não, mentira, a Thalita só falou assim, ah, eu vou dar uma checada aqui. Ela nunca checou. E sabe o que é melhor? Mas ela falou que ia, ela não falou quando. E sabe o que é melhor? A gente saiu da peça, da gravação do último vídeo depois das 11. E deles foram comigo no carro, a gente foi jantar. E daí eles me contando essa história, eu no carro, assim. Daí a gente pediu emprego na dia e nunca deu. Gente, nunca deu esse emprego. Tipo… Você quer agora, hein? Me passa agora dessa vez. É, eu não sabia dessa história, desculpa. Sim, e a Thalita não passou, mas… Mas ela é ótima. Ela é ótima. Hoje a gente ficou super amigo. Jantei com ela semana passada, não guardo rancor. Mas foi isso, eu pedi emprego lá e tal. Mas na época foi bom, assim, também, sabe? A gente não ter tido acesso às coisas tão fáceis, assim. Porque, não sei, me deu mais força pra continuar fazendo as coisas que eu fazia. E é por isso que eu sempre falo onde eu vou, pras pessoas não desistirem. Porque, gente, eu trabalhei sete anos pra tentar ganhar um pouco de visibilidade. E não é impossível, sabe? E as pessoas sempre… Ai, tá tudo tão difícil. Depois que… Depois que a gente cresce também um pouco, também continua difícil. Tem mais responsabilidade. A gente trabalha com mais pessoas. A gente tem mais… Tudo, então não fica mais fácil. Se a pessoa tá entrando nesse meio de internet pra trabalhar com isso, tem que estar preparada, porque depois que você atingir, também vai ser difícil, sabe? Exatamente. E as pessoas falam, ai, surgiu agora, tá ganhando dinheiro. Ai, foi fácil, só grava vídeo na internet. Não é. Ninguém entende realmente como que funciona por trás. Tanta gente que trabalha. A empresa que é, né, isso mesmo. E pra mim também foi tudo muito novo. Eu achei tudo muito difícil. Minha família nunca teve condição. A gente nunca teve… Não tinha internet. Então eu tive que aprender também meio que na marra, sabe? Sim. Já quebrei muita cara, já perdi muito dinheiro. Fechei publicidade de contratos com coisas que, tipo, me deram calote. Eu não entendia, sabe? Mesmo divulguei coisa de uma loja, que depois a loja fugiu com os produtos, o povo. Não, gente, foi um caos, assim. Nossa! E ninguém pra me assessorar. E eu, gente, alguém me ajuda. Mas como você surgiu ali? Como explodiu? Ou como você chegou? Porque foi isso, né? Você ficou ali há anos trabalhando, e daí de 10 mil chega em 20 mil. Que é super relevante. Mas a gente sabe que é muito mais difícil, né? Pra quem tá com esses números. Mas o que aconteceu pra ter essa virada, assim? Então, quando a gente tava voltando, a gente tava em Floripa. No final, assim, 2020… A gente mudou em 2021 pra São Paulo, foi, né? Nossa, faz pouco tempo! Amiga, foi ano passado. Eu mudei pra São Paulo ano passado, com 70 mil seguidores. E eu falei assim, amor… Veio a pandemia, a empresa que ele trabalhava tava pagando… Reduziu o salário dele. Então, tipo, eu ganhava um pouco mais que ele. Porque eu já tava trabalhando com marcas e tal. Mas eu ganhava, tipo, sei lá, 500 reais pra fazer publi. E eu emprestava 300 pra ele, pra ele me pagar no outro mês. Aí, tipo… E eu também tava cansado de ficar lá, sabe? Ele trabalhava o dia inteiro, saía pra trabalhar, tipo, sete. Voltava à noite. E eu ficava sozinho, a gente não conhecia ninguém. Então, eu falei, olha… Vamos pegar o que a gente tem de dinheiro. A gente tenta morar em São Paulo, se não der certo, a gente vai pra fora. Trabalho de garçom, não sei, a gente se vira. Aí o João super topou, porque… Eu falei, ah, a gente também tentou o seu sonho aqui em Floripa. Ele trabalhou na empresa que ele sempre quis. E eu falei, agora a gente pode tentar o meu. Que, tipo, se em São Paulo não acontecer, não tem outro lugar que vá acontecer. É porque não é pra ser, então a gente vai. Nossa, vocês são muito parceiros. Muito parceiros. Eu tô, assim… É muito. Apaixonada por vocês, vocês são muito parceiros. A gente arrisca tudo, um pelo outro. Trabalho… Ai, que lindo isso. Aham. E isso é… Eu acho que isso faz a gente ser tão forte, sabe? Lógico. Porque as pessoas… Não sei, é todo mundo muito individualista. E a gente sempre quis crescer junto. E a gente… Como a gente não tinha nada, então tudo que a gente tá conquistando é um puxando o outro, um ali do lado do outro pra tentar fazer com que a nossa vida mude. E… Aí tá, aí ele falou, tá, a gente vai embora. A gente comprou passagem, veio pra São Paulo em janeiro do ano passado. Chegou aqui em São Paulo, com 70 mil seguidores. Um vídeo do meu pai viralizou, porque meu pai é muito meu fã, assim. Ele, nossa, derrete por mim. Ele é Uber até hoje. Então, motorista de aplicativo, não pode falar marca. É… Ele é Uber e ele… Tipo, ele sempre arranja seguidor pra mim, os passageiros. E eu falei, ai, segue meu filho, ele é famoso. Eu tinha dois seguidores. Fofo! E ele tentando, sabe? Aí ele sempre manda áudio, assim. Bom dia, meu filho, consegui mais dois seguidores pra você! Ai, meu Deus! Aí eu gravei a tela e postei. Aí o Razões pra Criaditar me postou. Gente, acho que isso foi uma semana de São Paulo. Aí eu já bati 100 mil seguidores. Aí, tipo, começou a crescer. E não teve um vídeo em específico que fez, sabe, eu crescer de uma vez. Foram várias. A construção. Aí foi o do meu pai, depois teve um… Eu contando a história do professor de inglês, que eu fui professor de inglês sem saber falar inglês. Aí foram viralizando vários vídeos e foi crescendo, sabe? Aí foi o do meu pai, depois eu fui professor de inglês semestre 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 Obrigado.